Sr. Presidente, o apóstolo bispo de Palmares, a gente quer aqui fazer um registro, inclusive com a presença do governador João Lira. Temos também aqui uma boa notícia para o sertão pernambucano, é que a Codevasco instalou agora também uma sede lá na região do Araripe, para abenizar o presidente da Codevasco, o superintendente João Bosco, lá de Petrolina, e agradecer, Sr. Presidente, também a apoios que recebemos em municípios como Sertânia, Afogados da Engazeira, Bonito, reiteraram também nossos apoios lá em Itapetim, Brejim, Santa Maria da Boa Vista e vários outros municípios que a gente está contando com o prefeito e a gente quer aqui fazer um registro e agradecer esses apoios, inclusive prometendo continuar fazendo o que a gente sempre fez aqui como parlamentar, ajudar o desenvolvimento do Brasil, do Nordeste, de Pernambuco e principalmente do nosso sertão. Muito obrigado, presidente.